Música Olá, produzir alimentos seguros para o consumo com menor impacto ambiental e maior responsabilidade social é o chamado sistema de produção integrada. Como ele funciona na prática? Quais as vantagens? Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Rosilene Ferreira Souto. Ela é coordenadora de produção integrada da cadeia agrícola do Ministério da Agricultura. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, para a gente começar então, vamos definir o que é essa produção integrada, o que diz esse conceito? A produção integrada é um sistema de produção que leva em consideração a utilização de tecnologia na área agrícola e você também se preocupar com a parte ambiental e a sustentabilidade do meio ambiente e do trabalhador também. A parte social também é levada em consideração. Então vamos dar um exemplo na prática para ficar mais claro. Olha, você leva em consideração quando você trabalha a redução de utilização de insumos como adubo, você consegue racionalizar, utilizar menos água quando você está trabalhando com a produção integrada e com a tecnologia você consegue reduzir uma série de elementos de utilização na agricultura que poderiam causar algum problema ambiental. E quando você fala da parte trabalhista, você também leva em consideração a parte de registro dos trabalhadores, se não tem mão de obras de crianças, infantil, ou trabalho escravo, que é uma coisa que é complicada. Então assim, toda essa parte você leva em consideração quando trabalha com o sistema de produção integrada. E essa produção integrada, esse sistema dispensa a utilização de agrotóxicos? A utilização de agrotóxico, ela é permitida na produção integrada, só que você faz um monitoramento da necessidade de utilização e sempre prioriza ou um controle biológico ou a utilização de um agrotóxico de menor impacto ao ambiente. Esse controle biológico a gente encontra na própria natureza, né? É, na verdade são algumas disponibilidades através de utilizações em biofábricas ou então o próprio micro-organismo ou um inseto que é um controle natural de uma praga que existe na agricultura. Na prática, os produtos oriundos dessa produção integrada, eles recebem um certificado? Isso. A gente tem uma certificação ao longo da cadeia, quando o produtor consegue se adequar ao processo produtivo, ele tem uma certificação que garante toda a rastreabilidade do processo produtivo que foi executado em toda a cadeia produtiva. É um selo que o Ministério da Agricultura, junto com o Inmetro, ele dá a garantia que o produtor fez todos os sistemas que são recomendados. A gente tem um selo que chama Brasil Certificado Agricultura de Qualidade. Bom, falou em adequação dos agricultores. Como é que é essa adaptação? Porque esse conceito é novo, é totalmente diferente da prática convencional. Isso. Para você começar a se adequar ao sistema de produção integrada, normalmente a gente utiliza de unidades demonstrativas que são desenvolvidas dentro da propriedade. Então, o produtor tem uma área convencional, onde ele faz todo o sistema que ele está acostumado na propriedade dele. E dentro de uma área demonstrativa um pouco menor, você tem a possibilidade de introduzir toda a tecnologia da produção integrada e o produtor vai acompanhando ao longo do tempo as vantagens da utilização e com isso ele vai adequando a propriedade dele aos poucos. É uma forma que você tem de convencimento dele utilizar todo o sistema sem ter uma obrigatoriedade. Ele vai aos poucos entendendo como é o processo da produção integrada. E esse processo dá para se aplicar em qualquer tipo de cultivo? Em qualquer tipo de cultivo e em qualquer tamanho de propriedade. A gente tem pequenos, médios e grandes produtores que se adequam perfeitamente ao sistema. Fazendo um mapeamento aí pelo país, esse sistema já está funcionando em que estados? Olha, diversos estados brasileiros a gente já tem iniciativa e isso varia muito em função da aptidão em relação a uma determinada cultura que aquele estado tem. Então normalmente a gente trabalha com associação de produtores e com cooperativas que demandam o nosso trabalho. Já tem assim uma estrutura mínima porque o ministério não trabalha com produtores isoladamente. A gente tem que trabalhar em uma determinada área onde tem uma grande demanda de trabalho. Como é que tem sido a aceitação por parte dos agricultores? Porque como eu já tinha dito antes, é uma mudança de cultura, uma mudança de plantar, enfim, de lidar com a terra. Com certeza. O produtor tem adotado a produção integrada ao longo desses anos com muita facilidade porque a principal atitude que a gente tem em relação ao produtor é a capacitação. A gente tem várias instituições que trabalham junto ao produtor, então ele tem a oportunidade de ter a melhor tecnologia porque nós temos as coordenações que levam até o produtor, a extensão rural que está com ele. Então nós capacitamos o produtor e adequamos em toda parte desse sistema. Essa capacitação demora em média quanto tempo? É um acompanhamento diário, enfim, mensal? Como é que é isso? Olha, normalmente quando você tem um especialista que está junto ao produtor, ele vai identificar quais são as necessidades de capacitação do produtor ao longo da cadeia. Então ele, observando que tem alguma área que não está muito adequada, ele vem e capacita o produtor naquela determinada área. E uma coisa muito importante para se adequar na área de produção integrada, ele precisa ter um responsável técnico que normalmente é um engenheiro agrônomo que entende da nossa metodologia de trabalho que vai repassando para o produtor ao longo do tempo. Bom, você falou no uso da tecnologia. Que tipo de tecnologia? Olha, normalmente ele vai melhorar toda a parte produtiva dele. Em relação a mudas, a utilização, em relação ao controle da irrigação, a parte de utilização de fertilizantes, porque ele só vai utilizar o fertilizante que ele realmente precisa, porque ele vai fazer as análises de solo, análises de folhas e ele vai ter uma radiografia muito interessante de como que está a situação atual dele na produção e o que ele realmente precisa. E assim ele não tem desperdícios de insumos. Então em toda cadeia produtiva, se o problema dele é na pós-colheita, a gente atua na área de pós-colheita. Então depende muito do nível tecnológico que aquela região ou aquele produto se encontra no momento. Há um custo, esse custo é acessível, enfim, para essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento, para quem opta pela produção integrada? Olha, o que a gente percebe com a utilização é que ele consegue reduzir bastante custo de produção. Ele vai diminuir o uso de agrotóxico, às vezes a gente tem até 100% de redução em alguns casos. Ele diminui a aplicação de adubação, então às vezes ele tem que fazer alguma adequação, talvez de uma estrutura, porque ele precisa fazer algumas estruturas que não precisa ser nada sofisticado. Ele pode ter algumas adaptações que sejam simples, mas que são necessárias para que ele consiga se adequar ao sistema. Mas ele tem, numa média, uma redução muito grande de custos. E ele consegue um produto de melhor qualidade e o que a gente percebe também é que normalmente aumenta o período pós-colheita daquele produto que ele está produzindo. Então ele vai durar mais tempo no mercado. Então ele tem uma série de vantagens adotando esse sistema. E quais são as vantagens para o consumidor ao, enfim, comprar, adquirir produtos que têm essa certificação? Olha, o consumidor, ele vai consumir um produto de melhor qualidade. Isso aí não tem questionamento. Ele vai normalmente consumir um produto com um sabor melhor, porque a gente ensina o produtor a época certinha que ele tem de colher. Então você vai ter um produto mais doce, ele vai ter melhor qualidade, normalmente uma melhor aparência. E o principal é um alimento seguro em relação aos níveis adequados permitidos de agrotóxico nesses alimentos. O consumidor hoje, na sua avaliação, ele está mais exigente, mais consciente em relação a esses aspectos que você citou? A gente observa que isso é uma tendência mundial e no Brasil não é diferente. A gente tem essa expectativa que com uma divulgação maior do que a gente está trabalhando, o consumidor vai exigir esse produto quando ele conhecer. Bom, vamos falar um pouquinho dessa certificação. Uma vez que o produtor conseguiu essa certificação, ela é ilimitada ou ele tem que renovar? Não, normalmente ele tem que fazer um acompanhamento, ele sofre uma auditoria de uma certificadora, que a gente chama de terceira parte, que é uma certificadora que não está envolvida nem na adequação do produtor. E aí ela vai fazer uma checagem através de uma auditoria do que o produtor fez, se ele seguiu todas as regras. Porque para a utilização da produção integrada são construídas normas, que a gente chama de norma técnica específica. Essas normas são publicadas no Diário Oficial da União, ela é conhecida de todos os produtores que ele quiser utilizar, mas tem um controle, um sistema de controle que é feito através das auditorias das certificadoras. Essas certificadoras não são ligadas ao Ministério da Agricultura? Não, elas são de terceira parte que a gente chama, são empresas que são acreditadas no Inmetro e através do Inmetro, que é o que reconhece todo esse sistema de certificação, ela faz a avaliação no produtor. Como é que tem sido a demanda, a demanda por essa certificação? Tem crescido? Olha, o que a gente tem observado é que a gente tem um interesse muito grande que o produtor se adeque ao sistema, mas a certificação, ela como tem um custo adicional, porque para você certificar você tem um custo, ela vai depender muito para poder aumentar do consumidor entender, reconhecer e exigir o nosso produto. Quantos produtos hoje, enfim, tem essa certificação, esse selo? Olha, nós temos hoje 16 normas de produção integrada de frutas, o que nos permite certificar em torno de umas 20 espécies frutíferas e recentemente foi publicada a norma do café e da batata. E temos diversas normas que a gente está trabalhando que virão aumentar esse nosso escopo de produtos que tem possibilidade de certificação. Então essa lista certamente vai crescer aí? Vai, nós temos trabalhado com muitos produtos e a nossa intenção é aumentar e ter uma gama de produtos que são os que nós consumimos no dia a dia aqui no Brasil. Agora, quais são as orientações para o consumidor, né, que gosta desse produto, enfim, o que ele tem que observar na hora de comprar, na hora de adquirir um produto que tem esse selo, enfim, que tem todo esse histórico de preocupação com o meio ambiente, preocupação, responsabilidade social, enfim, o que o consumidor deve observar na hora de ir à feira, na hora de ir ao mercado? Ele tem que observar se esse selo, ele existe, né, porque é o que dá a garantia do processo. Ele tem que identificar esse produto no mercado. E sendo o selinho do Inmetro e com o Ministério da Agricultura, pode confiar? Exatamente. A gente tem essa intenção de fazer que o nosso selo seja cada vez mais reconhecido para que o consumidor tenha um produto com garantia dessas entidades que estão se trabalhando em todo o processo. E o agricultor interessado em fazer parte do sistema de produção integrada, ele deve fazer o quê? Olha, normalmente ele tem que procurar ou a associação de produtores, ou a cooperativa, ou então a entidade que trabalha com a gente na adequação, que normalmente são empresas de pesquisa estaduais, federais, universidades e alguma instituição que esteja voltada à área de tecnologia, que esteja mais próxima dele. Ou então procurar o próprio Ministério da Agricultura, que nós temos um site onde todas as informações do nosso trabalho estão disponíveis para qualquer produtor ou consumidor que quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Tá certo, Roselene. Muito obrigada pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Outras informações, então, na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!